Boa noite pessoal, tudo bem? São exatamente 19 horas e 22 minutinhos Estamos aqui na entrada do bairro Jardim Natália Com o bairro Pão de Açúcar 3 Olha só a situação, vou mostrar pra vocês agora O banheiro está acabando de pegar fogo ali Pegou fogo já, infelizmente o fogo tomou conta aqui do local Banheiro pegando fogo ali O banheiro pessoal aqui da feira Acabou de pegar fogo aqui, não tem jeito de apagar O corpo de bombeiros está em outra frente de trabalho Eu estava indo pra igreja e cheguei aqui agora Entrar do bairro Jardim Natália Com o bairro Pão de Açúcar Infelizmente o banheiro aqui não consegue ser arrastado O pessoal tentou arrastar o banheiro aqui Mas não conseguiu porque está cheio Está cheio, tinha que vir fazer o descargo E o pessoal não consegue entrar em meio ao fogo ali pra poder Está retirando aí o banheiro Lamentável né pessoal, prejuízo lamentável O pessoal da feirinha aqui Na entrada da rotatória do bairro Pão de Açúcar 3, 4 Jardim Natália E tudo mais É o incêndio, mais incêndio que em Araxá A gente está cansado de falar A gente está pedindo todo dia na rádio Todo dia nas nossas redes sociais A fumaça, olha só a fumaça Indo aí pras residências Muita fuligem Eu estou com uma blusa branca aqui Infelizmente vou voltar pra casa agora Estava vindo pra igreja, mas estou voltando pra casa Muito grande o fogo A gente tentou retirar aqui o... O pessoal tentou retirar aqui o banheiro O banheiro químico aqui que é usado na feirinha Mas infelizmente Infelizmente não deu tempo aí de retirar a tenha Porque ele está cheio né Amanhã o pessoal vem aqui pra poder fazer o descarte Aí o pessoal que trabalha na feira está aqui ó Que montou a feirinha de verduras aqui Que funciona aos finais de semana, aos finais de tarde Com prejuízo aí aos moradores Sem contar que muitos moradores Estão aqui nas residências do lado de fora Tentando apagar com baldes Com mangueiras E tudo mais A gente tentou acionar o corpo de bombeiros Mas o corpo de bombeiros está aí Em outra frente de trabalho Em Araxá devido aos incêndios Triste né Está aí o banheiro O banheiro químico Acabando de pegar fogo totalmente aqui Dá um prejuízo irreparável Irreparável mesmo aí A gente fica triste em ver Uma situação dessa É uma situação muito triste Da gente presenciar Sem contar ali Pra vocês verem em cima ali ó A senhora Da feirinha né O pessoal está pedindo aqui Deixa eu virar Aqui ó O pessoal da feira está pedindo Vou falar com eles aqui ó É um dos organizadores Aqui da feira Ele vai falar com a gente aqui Sobre o trabalho né Aqui da feirinha Como é que funciona a feirinha aqui Pode falar como é que é o seu nome Boa noite Douglas 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 Como é que é a reivindicação de vocês aqui Pode falar à vontade Boa noite Primeiramente Eu sempre estou aqui pensando isso aqui Porque isso aqui não pode ocorrer Infelizmente é uma fatalidade E eu pensei Mais um cântico de organização Dos vereadores Que prometeu pra nós Uma melhoria O banheiro pegou um fogo Da turma No caso de fazer retirada do banheiro Ninguém veio Então tipo assim Eles não dão um suporte pra nós né Porque todo ano Vem aquela bagunça Vem, pede voto Pede tudo E promete E cabe que ninguém cumpre Nosso prefeito Robson Magela também pediu né Já veio cá também Eu estou aguardando a visita dele aqui Teve aqui na campanha Fez uma promessa pra vocês né Todo mundo pessoal Então hoje Nossa situação da Adela É se encontrar desse jeito E pior quando chove também Chove inunda aqui tudo Inundação tudo Entendeu Aí eu quero ser uma população O que nós sofremos O dia a dia Pode ficar tranquilo Pode contar Nosso amigo é seu nome mesmo? Douglas Douglas Nosso amigo Douglas Aqui da feirinha O banheiro químico pessoal Olha só pra vocês verem Tá O que que aconteceu Nesse exato momento A parte de baixo Não vai pegar Porque ele tá cheio Hoje teve feirinha aqui Então o pessoal né É Usou o banheiro químico hoje Tentaram arrastar aqui Não conseguiram Tá É O pessoal chegou agora Aqui O incêndio foi colocado Agora há pouco O fluxo de veículo Aqui nesse local É muito grande Que é o acesso aqui Ao bairro Jardim Natália Ao bairro Pão de Açúcar 3 Vocês podem ver Aí a quantidade De fumaça De fuligem Que tão entrando Nas residências Tá O pessoal saiu pra fora Aqui das residências Porque diz que a fumaça Tá muito grande Aqui no local É aqui na rotatória Do bairro Pão de Açúcar 1 Tá Com o bairro Jardim Natália Então tá aí O banheiro químico Praticamente aí Destruído Praticamente não Totalmente destruído Devido às chamas Aqui o pessoal limpou Né Aqui tá capinado Tudo arrumadinho Deles aqui Colocaram um banheiro Químico aqui na área Pra poder O pessoal ter Fazer suas necessidades Aqui a área Bem organizada Bem limpa Das casinhas Do pessoal Que faz as feirinhas A feirinha aqui no local Tudo organizada E ônibus passando no local O fogo passando próximo a eles Né Então a gente vê E um certo cuidado Por parte de algumas pessoas Da população Que é aqui o local Onde dá feira Uma mata ciliar Aqui vocês podem ver O fogo tá começando A entrar na mata ali Eu vou descer aqui embaixo Pra ver se eu pego pra vocês Aqui é uma mata de nascente Viu pessoal Nascente de rio O fogo já começa a descer Aqui pra baixo Tá Pra poder entrar em meio A mata Tá vendo Uma mata aqui no local Não sei se dá Ligar o flash aqui Vai adiantar Adiantou Pouca coisa Tá vendo Tem uma mata ciliar aqui Com a nascente d'água E o fogo começando a descer Ali pro local Lamentável Triste situação Tá Como vocês podem ver Aqui o banheiro Químico não pegou totalmente ainda Porque Ele tá Cheio né Durante o dia Foi utilizado E agora Esse prejuízo aqui Pra feirinha Aqui no bairro Pão de açúcar O pessoal aqui No final de semana Na final de tarde Faz seu churrasquinho Vende sua verdurinha Aqui no local Pedindo também Uma providência Aos vereadores Então os vereadores De Araxá Dá uma atenção aí Pra esse pessoal Aqui na entrada Lá do bairro Do bairro Pão de açúcar Olha lá no final Lá no canto Deixa eu conseguir Dar um zoom Pra vocês aqui Olha lá o fogo Subindo numa árvore Lá ó Foi pedido já né Já pedido Então o pessoal Já pediu lá Tá falando que já foi pedido Lá na Câmara Municipal Atitude Olha lá pra vocês verem Olha aqui lá O fogo subindo numa árvore Olha só a destruição Que tá sendo feito Aqui nesse local Lá o fogo Tá subindo numa árvore Ali na Naquela região Tomando conta mesmo Né E Vamos aguardar né Acredito que o corpo de bombeiros Deve tá vindo aí Pra tentar dar uma solução Aqui pro local Porque infelizmente O fogo aqui Tá tomando proporções Bem grande Aqui né Infelizmente Pessoal Lamentável A gente cansa de pedir A gente cansa de falar Né Eu tô aqui com a blusa branquinha Tava indo pra igreja Mas Vamos voltar pra casa Trocar de roupa aí Eu acho que dá pra ir desse jeito Bento também né Não dá pra ir Não tem problema não Amanhã Na 94,5 Cidade urgente De manhã cedo Nós vamos abordar isso aqui Tá Vamos falar sobre isso Bem como também A situação aqui desse pessoal Que tá pedindo Uma ajuda pra gente Uma força aí Junto a rádio Junto ao site William Tardelli Com os vereadores E as autoridades aqui De nossa cidade Pra arrumar esse local Arrumar um local Apropriado aí Pro pessoal Tá fazendo a sua feirinha Aí no final de semana E no final de tarde Tá ok Um abraço Obrigado pelo carinho Obrigado pela participação Muitas pessoas ao vivo Com a gente Nesse final de domingo E pessoal Por favor tá Isso aqui não Tá Por favor Se alguém ver Denuncie Guarde nome Características Pode ser denúncia anônima Infelizmente Né Uma situação muito triste Tá lá o carro Da unidade móvel Da rádio cidade E a gente acompanhando aqui A situação Infelizmente Dos moradores De Aqui do bairro Jardim Natália Entrada do bairro Pão de Açúcar 3 Aqui em Araxá Ok Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau